O senhor tem entrada? Aham, aham Olha aqui a pistinha, ela tá na altura certinha agora A escada já tá batido o piso Aqui ó, escada já batido o piso Acabou ele bater o piso agora Essa lava daqui Aqui ó Pra onde está aqui meu Tem a piabazinha ali, a piabazinha que ela tem uma banalinha Lá tem um rio ali Aqui ó Aí eu vou comprar luz Colocar aqui Duas luzes, lá de lá E lá de cá Lá de cá, velho, morre lá de cá Lá é cinquenta milímetros de água Isso ali ó, uma fonte ali ó Fonte de água ali Cinquenta milímetros de água Olha aqui o registro Aproveitar essa água e fazer essa piscina aqui 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 é Você pode ver aqui ó, todo cheio de curva Cheio de curva Cheio de curva Tá, 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 olha Cheio de curva Descanteiro da mulher Aqui Descanteiro dela Pra ela Prantar Prantar as Bogairezinha dela Prantadinho já Cuco Coco Coco gelado Olha lá Ah, meu velho já tá no banho ó Não, meu velho, o jeito que eu ando ó Ah, meu velho, o jeito que eu ando ó